Você está ouvindo? E aí, cambada, canal Clandestino Channel é nóis e mais uma vez, 12 horas e alguns quebrados, hora exata do clã clã, a temperatura lá 9 graus lá fora, 9 graus. Hoje, esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando no mesmo dia, né, ou seja, o apito a maldição do Dafne, vai estar aqui embaixo, daqui a pouco vocês vão escutar lá, apitando aí, né, tinha falado que ia fazer um vídeo a respeito da, 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 o pessoal estava, assim, vamos resumir, esses dias para trás eu recebi, acho que uns 4 ou 5 vídeos de 4 ou 5 pessoas diferentes, de 4 ou 5 vídeos de pessoas que estavam falando, né, a respeito do mesmo assunto, ou seja, aquela famosa coisinha ali entre empresa e funcionário, né, patrão funcionário, não sei o que, não sei o que, tem um que agora eu nem lembro o nome do rapaz, né, eu não sei se ele segue o canal, peço até desculpa, mas ele está aqui na Europa, né, é, falar, né, a respeito, né, da falta de motorista, aquela opinião de cada um, eles, né, cada um deu a sua opinião ali a respeito da falta de motorista, né, do tratamento que tem de empresa com os funcionários e tudo mais, né, já vou deixar o disclaimer, disclaimer, vamos fazer já o disclaimer, né, é, que muitos não entendem, né, porque a maioria, né, é, é, acha que não, que é isso, né, eu vou deixar o meu disclaimer dizendo que é a minha pessoal opinião baseada na minha experiência, aquilo que eu vou falar é em base a minha experiência, ou seja, ontem eu estava de lado da mesa e hoje eu estou do lado de cada mesa, ou seja, eu sei, estou vendo, não sei, estou vendo, porque todo dia a gente aprende alguma coisa, todo santo dia, né, mas ontem eu estava de lá, né, no sentido que não era meu, eu ligava a chave, trabalhava, desligava a chave, ia pra casa, o resto, foda-se, não é problema meu, é problema do Dave, é problema do Paul, é problema da TTP, é problema do, 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 daquilo da onde eu passei, né, então, ou seja, não era problema meu, era problema da empresa, é, e era aquela coisa, quebrou, foda-se, não é meu, é da empresa, a empresa se vira, a única coisa que eu queria era o meu salário ali no fim do mês, meu salarinho no fim da semana e pronto, e quando você passa pro lado de cá, você começa a perceber outras coisas, você começa a, 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 a ver outras coisas, você começa a analisar outras coisas, você começa a, a sentir na sua pele, que aquilo que você via, ter um mundo completamente obscuro por detrás, né, ou seja, quem nunca teve, quem nunca administrou, quem nunca, a, não pode saber, a pessoa é funcionária, a pessoa é empregada, ela vai, ela, ela tem aquela visão dela que muitos, não todos, né, obviamente, é, é isso que eu achei, ah, ruim, no comentário dos 4, 5 vídeos que eu vi, porque é uma coisa genérica, tipo assim, é uma coisa bem genérica, eu já, eu já começo do princípio, né, já vamos começar do princípio que, estamos falando de pessoas, né, pessoas, ser humano, e já de princípio, ser humano, ele já é um animal imundo em si, né, tem muitas pessoas boas, mas o ser humano, ele é muito, ele é corrupto dentro, ele é ruim dentro, ele é, é, a maioria, a maioria das pessoas, se puder, ela passa por cima da outra, pra obter nada, mas ela passa por cima, isso, não importa o nível, a escala social, ou a escala dentro, a jerarquia da empresa, não importa, você pode ter certeza que vai ter um coleguinha seu de trabalho ali, que se ele puder puxar seu tapete, ele vai puxar, e não é seu patrão, é um colega de trabalho, você pode encontrar um colega de trabalho filha da puta, como um patrão filha da puta, como um funcionário filha da puta, é esse o problema, não é nem empresa, nem funcionário, são pessoas, são pessoas, galera, e ninguém, eu falo isso por experiência própria, agora, né, como eu falei, ontem eu tava de lá, hoje eu tô de cá, ninguém tá escrito na testa aqui, ó, eu sou top, eu sou bom, eu sou honesto, eu sou certo, eu sou isso, ou eu sou um bom patrão, eu sou um bom isso, eu sou um bom administrador, ninguém, não tem ninguém, ninguém vai com a plaquinha pendurada no pescoço, é, escrito que é uma boa pessoa, ou uma má pessoa, não existe, isso é uma roleta russa, porque é uma roleta russa, você pode acontecer de, você pegar um cara top, como pegar a pior merda que existe na sua frente, eu tenho pessoas que, 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 que na minha empresa, que trabalham comigo, né, é, quero deixar claro isso, né, não que trabalha pra mim, né, que trabalha comigo, que a gente trabalha junto, né, porque a empresa é isso daí, a empresa é tipo um filho, é tipo um, é um filho, que você vai crescendo ela devagar, e se o pai e a mãe, nos trabalhar juntos ali, é, é, pra manter, pra criar, pra sustentar, pra levantar esse filho, o filho ele cresce de qualquer jeito, é a mesma coisa na empresa, se você tiver um bando de funcionários que não, que não vale nada, a empresa quebra ou você constrói ela mal, é a mesma coisa de tiver patrão ou administradores ruim na empresa, a empresa ela vai quebrar, porque, é, né, seja no escritório, seja na produção, seja, é, é, na expedição, seja em qualquer coisa, as pessoas tem que trabalhar juntas, aí é que entra aquele atrito entre uma coisa e outra, né, que entra o atrito entre seres humanos, que tem aquele bom, tem aquele ruim, tem aquele mesquinho, tem aquele ganancioso, tem aquele invejoso, tem, tem gente de todo tipo, e é aquilo ali que vai destruir seu dia, seu mês, seu ano, né, é aquilo que vai destruir seu trabalho, ó o meu, ó o meu dafe aí, ó, eu tenho, né, pessoas que trabalham comigo que são ótimas agora, já aconteceu, que eu vou até mostrar pra vocês aqui, como é que funcionam as coisas, né, eu tenho pessoas, já aconteceu com uma, uma, uma comigo, né, é, que é aquela, é a pessoa duas cara, é a pessoa duas face, é a pessoa que não vale absolutamente nada, 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 pior do que um saco de lixo, mas você não sabe, você dedica seu tempo, você ajuda a pessoa e você tenta fazer seu máximo e a pessoa não vale absolutamente nada, e eu do meu lado de cá, né, sempre falando, né, sempre deixando claro que é uma experiência minha, eu pessoalmente, a minha índole, né, a minha cabeça, o meu cérebro, né, o meu modo de ver as coisas, pra mim todo mundo tem que ter uma possibilidade de começar em algum canto, todo mundo, né, todo mundo, não importa aonde, eu penso que todo mundo, eu penso que todo mundo, atenção, eu penso que todo mundo tem que ter uma possibilidade, porque se você não começar em algum canto, você nunca começa, você nunca vai ter experiência, ninguém nasce e já sai andando, andando bicicleta, andando de moto, empinando, não, você tem que ter alguém pra te ensinar a fazer aquilo ali, é a mesma coisa nessa profissão, se ninguém te ensinar, como é que você vai ter uma experiência? Aí eu vou jogar pro lado, essa é a minha visão pessoal, é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu sinto, agora eu vou jogar pro lado da empresa, né, o lado do que que é uma empresa? Isso que eu acabei de falar agora, é a pior burrada que você pode fazer, olha só pra você ver como é que as coisas, porque eu, eu fiquei, eu peguei, eu fiquei com pessoas, né, um dos minutos tá até comigo até hoje, né, o outro é uma dessas bostas aí, um deles já é sempre sempre profissional, ou seja, eu, eu, eu dediquei meu tempo a pessoas, a pessoa, né, que um valeu a pena, o outro não valeu porra nenhuma, mas nesse meio tempo, você tem acidentes, você tem, você tem isso, você tem aquilo, que isso aqui vai pesar na empresa, e se é uma pessoa que realmente vale a pena, como eu tenho um comigo, né, você releva, porque você conseguiu um bom profissional do seu lado, ele tá ali do seu lado, pro que der é o que vier, o cara é top, o cara é bom, faz o trabalho dele, é dedicado e tudo, valeu a pena, e quando você acontece de bater naquela porta, na sua porta, aquela pessoa que não vale absolutamente nada, você dedicou, e um mês, um mês e meio com a pessoa, eu mesmo que sentei com a pessoa pra ensinar, outras pessoas, né, o outro rapaz trabalha comigo, ficou lá duas semanas com ele, só acidente, só prejuízo, só, só, só merda, ou seja, aí você começa a pensar pelo lado da empresa, isso não vale a pena, e aí, aí que você se fecha, né, porque você, você pensa, porra, né, eu quando comecei, eu falei assim, cara, vamos, vamos, né, vamos se ajudar, vamos isso, vamos aquilo, mas ninguém tem, quase ninguém tem essa visão, são poucos que tem essa visão, e esses poucos que tem essa visão, ou aqueles poucos que não tem, não tá escrito na cara do cara que ele é bom ou que ele é ruim, não tá escrito na cara de ninguém, você não sabe, e pra você quebrar a empresa é daqui pra ali, porque se um cara bater uma porra num caminhão, você investe 50, 60, 80, 100, 150 mil num caminhão, e joga na mão de um filho de uma puta que não tá nem aí pra nada, nem aí pra nada, porque aqui no transporte é isso daqui, tudo custa muito, todo mundo ganha dinheiro, quem não ganha muito é só quem tá em cima aqui, porque o resto, agenciador de carga ganha dinheiro, o seguro ganha dinheiro, banco ganha dinheiro, né, quem vende pneu, quem vende diesel, quem vende peça, quem vende, quem te dá o pátio, quem, tudo, todo mundo ganha, mas quem tá aqui em cima, quem tá desesperado aqui, porque é tanta despesa, tanta despesa, você não sabe de que lado você bate na testa, aí, né, eu falo, aí você joga uma pessoa pra complementar esse tanto de despesa que você tem em cima do seu caminhão, que você investiu dinheiro, que custa uma caralhada de dinheiro, porque os valores são altos, e o cara não tá nem aí, o cara tá, foda-se, foda-se, porque patrão é um filho de uma égua e eu, foda-se, eu quero tirar o meu e se quebrar, foda-se, liga a chave, se tiver faltando óleo, vai assim mesmo, tá aqui com um monte de espira ligado aqui com óleo aqui, não sei o que, não controla, não faz nada, afunde o caminhão, pronto, ele sai da sua empresa pra outro, aí eu te pergunto, né, aí eu volto no assunto do vídeo lá dos meninos lá, como é que é que a empresa vai dar valor em certas coisas que você não sabe, que você não conhece, porque é aquela, empresa pequena, o cara tá com a mão amarrada, velho, porque ele tá debaixo de agenciadores de carga que tá comendo o lucro dele, porque a empresa pequena é assim, porque se você não tiver uma frota grande, se a empresa não tiver uma frota de mínimo de 5, entre 5 e 10 caminhões, você não pega contrato direto, você vai ficar debaixo dos come-come ali, você vai pegar só o resto, e o resto quer dizer que o seu lucro, ele é contado, ele é contado, porque tem vezes que você quebrar uma caixa de marcha, você vai trabalhar aí um mês, dois de graça pra pagar aquela caixa de marcha ali, estourou um pneu, tá indo tudo por água abaixo, velho, o lucro tá indo embora, ou seja, é complicado pra uma empresa pequena, não só aqui, isso eu tô na Inglaterra, uau, país de primeiro mundo, uau, isso, aquilo, é em qualquer canto que você for, velho, transporte infelizmente chegou a esse nível, você pode ir pros Estados Unidos, eu vejo pessoas lá que eu tenho conhecido nos Estados Unidos que tem empresa lá, tá lá passando perrengue, velho, vamos nem falar do Brasil, né, porque o Brasil já todo mundo tá careca de saber que autônomo tá tudo se fudendo, cara, quem tinha um caminhãozinho tá vendendo, porque não dá conta, porque não dá conta, aí eu te falo, você vai lá, vamos falar no Brasil, né, porque o cara não valeu, a empresa não valeu, você quer motorista, bom, então você paga, você isso, você que, como é que um autônomo pequeno com lucro contado, com aquele monte de merda na cabeça dele, ele vai pagar o cara o quê? E como é que ele vai saber que aquele cara que tá trabalhando pra ele ali é uma pessoa boa que vale a pena? Você vai lá, sempre no Brasil, o cara vai lá, investe um milhão e meio, que é um milhão lá, quinhentos, seiscentos mil lá, ainda compra carreta, chega quase a um milhão lá, o valor, porque são valores absurdos, pra jogar na mão de um ferro da puta e tá dando quebra de asa na rodovia, vai lá, bate o caminhão, quebra tudo, vai pro mato, se fode, tá lá o prejuízo. E como é que a empresa vai valorizar uma merda dessa? Como é que uma empresa vai saber, isso em pequena, pequena, né, eu tô na parte, no grupo dos pequenos, empresa pequena. Como é que a empresa pequena vai saber que você é bom ou que você é ruim? Não tem como, cara, não tem como. Por mais que você analise, por mais que você fique com a pessoa, o ser humano ele é volátil, ele é, ele é, hoje ele tá aqui, amanhã ele tá lá. Hoje ele tá com essa cabeça, amanhã ele tá com outra cabeça. Hoje ele tá aqui, ah, eu tô bem. Amanhã chega outro, você fala assim, cadê, eu tô oferecendo mais, ele pega e vira a bola, as costas e vai embora. É normal, é normal, o mundo do trabalho é isso aí, é normal, né, é normal. Não tem como você saber, porque não tem como você saber. O que você sabe, e o que eu sei do lado de cada mesa, é que isso aqui pra mim custa uma caralhada de dinheiro, que tem mês que você fecha no vermelho, porque você não faturou, você só pagou, cara, você faturou pouco e tá pagando pra manutenção, 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 você recusa o seu salário pra manter o salário de motor, porque se você atrasar o salário de motorista, né, de quem trabalha com você, ele não vem trabalhar. Pronto, aí além do problema da manutenção, você tá com os caminhões parados no pátio. E foi financiamento que chega, e seguro que chega, e não sei o que mais que chega, todo mundo quer o dinheirinho. Só que essa coisa aí, ninguém sabe, eu não sabia, eu não sabia, até ontem eu não sabia. Pra mim, estourava o pneu, Dave, estourou aqui, cara, ó, 600 contas pra trocar. Isso porque eu sei, porque eu paguei esses dias atrás. Um pneu do motorista é meu furo esse dia atrás, e ele só levantou o telefone e falou assim, ó, estourou, cara. Tive que mandar lá 600 contas, pra ir a trocar porra do pneu. Aconteceu, ó, deixa eu passar esse cara logo aqui, porque senão eu vou ficar agarrado na traseira dele lá em cima. Senti cheio de queimado? Tive queimado aqui. Ou seja, foi 600 contas e já aconteceu várias vezes comigo de, 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 né, de ter que ligar pro Dave e falar pra ele, eu falei assim, ó, vem pegar, vem, manda alguém aqui porque o pneu, o pneu estourou, cara. Outro dia aconteceu com o Volvo lá, ele tava lá, o cara tava entrando na Bay, travou o sistema de ar aqui, o compressor foi pro saco, ele ficou lá travado lá. Eu saí da minha rota, fui lá, soquei debaixo do caminhão dele, peguei a minha mangueira de ar aqui, ó, né, essa daqui, daqui do meu caminhão, soquei debaixo dele lá pra encher os galão de ar dele lá, pra destravar o freio dele, pra ele sair da Bay. Mas ele tava lá, tranquilo, né, o motor tá, eu não sei, não sei o que que eu faço, né, tá lá jogando 500 Crash. Não tô falando que ele é ruim, ele é bom, o cara é, o cara é um bom motorista. Mas o problema tá em cima de mim, cara, o problema tá em cima da empresa. E cê tem que se virar, velho, cê tem que se virar naquilo ali, empresa pequena. Ah, eu vou passar pro lado da empresa grande, tá, cê é a empresa grande, quanto maior for a empresa, mais o funcionário vira o número. Não tem contato físico, não tem contato, né, ah, espera aí, deixa eu sentar com meu patrão ali, pra mim conversar com ele, trocar uma ideia e tudo mais, ir pra ver o que que ele pode fazer. Não, não tem isso, cara. Porque muitas das vezes, quanto maior for a empresa, mais a possibilidade, aí volta sempre no assunto do ser humano, mais a possibilidade de você encontrar um cara que não entende porra nenhuma de transporte, e acha que é o galudão, tá ali pra humilhar os outros, tá lá na sua frente, lá pra te comandar. E o cara vai te tratar com uma merda. Porque o cara não tem conhecimento de nada, às vezes tem muitos aí, tem muita empresa grande que o cara nunca sentou atrás do volante, nunca, ele não sabe o que que é. E tá lá no escritório, lá, comandando uma frota de caminhões. E esse mesmo aí, que aí é sempre um ser humano que tá ali, que não vale porra nenhuma, ele vai tá te comandando, ele vai tá te tratando como um lixo. Só que aí o problema é o que que é? É a empresa. Você é o número. Se a empresa for muito grande, você não vai ser fulano de tal, ciclano, biotrans, você vai ser número 513, número 1600 e alguma coisa. É um númerozinho. Tem que reclamar? Beleza, põe na caixinha de reclamação que vai passar pro departamento não sei do que, departamento não sei do que lá, departamento não sei do que lá, até chegar não sei aonde que ninguém nem vai ler aquela porra. Mas tá lá. Ninguém quer saber se você tá bem, se você tá mal, o cara quer que você vá lá e faça o trampo. Pronto. Aí o negro fica revoltado que aquele ali começa a danificar o caminhão. Que é prejuízo pra empresa. Porque esse aqui é o bom. Muitos daqueles que reclamam, isso eu cansei de ver. Cansei. Cansei de ver. Isso é o que eu mais vi. Muitos daqueles que reclamam pra caralho da empresa que tá, é aqueles que mais choram quando perdem o trabalho. Porra, eu tenho família, eu tenho isso, como é que eu faço, não sei o que, não sei o que, como é que eu vou fazer, caralho, eu preciso arrumar outro trampo. Aí quando ele sobe no caminhão, tá lá. Ah, que a empresa é uma merda, que esse trabalho é uma merda, que esse, isso, aquilo, isso, aquilo, não sei o que. Esse aqui, esse aqui, esse que eu fiquei quase um mês e meio, né, que nós, nós, né, não só eu, mas nós, né, eu, com o resto da empresa, dedicou o tempo pra ensinar, é um deles. O cara teve acidente, o cara bateu o caminhão, o cara encostou em carro, o cara derrubou isso, o cara derrubou aquilo e fez um monte de merda, chorando igual uma puta, pedindo, pelo amor de Deus, porque tinha filho, porque tinha família, porque precisava pagar as contas, como todo mundo tem, você vai dar lá, dar a possibilidade pro cara, o cara, quando ele achou, achou minimamente, que ele já tava top, ele já começou a cagar em cima da empresa. É isso aí que muitos fazem. E como é que a empresa vai saber que ele é bom, que ele é ruim, e que uma pessoa dessa vale a pena? Aí é que tá, aquele joguinho, ah, quer emprego, quer ir porque é motorista, bom, paga. E como é que eu sei se você é bom ou se é ruim? Paga. E esse paga vem da onde? Como é que você tira esse paga? Se você trabalha com lucro contado, se você trabalha com uma margem de lucro baixa, esse paga sai da onde, cara? Lá no Dave, assim, uma coisa que eu nunca fiz, foi cuspir no prato que eu tô comendo, né? Eu nunca, eu nunca fiz, eu nunca gostei disso, eu nunca gostei disso, nunca fiz, e não gosto nem quem faz, porque quando eu chego lá no pátio do Dave lá, que eu vejo os caras lá, é, falando mal do Dave, eu saio de perto, velho. E eles até falam, ah, você é o xodózinho do Dave. Não, não é que eu sou o xodózinho do Dave. Eu nunca dei problema pra ele, cara. Eu nunca dei problema pra ele. Pra mim o Dave é um amigo. Ele era meu patrão. E quando ele era meu patrão, a gente se tratava como tal. Mas eu dei, pra mim eu tenho como um amigo agora, porque ele me ajuda muito. Muita da base, daquilo que eu sei agora, daquilo que eu tô aprendendo, daquilo que eu tô fazendo, foi ele que me deu. Ele que me ensina. Então assim, a minha empresa, eu estruturei, blindei ela na maneira, igual ele fez com a dele. Peguei uma junta de advogado, peguei isso, entrei em associação, fiz tudo que é necessário pra você trabalhar no modo mais correto possível. Porque é conselho dele. Ele falou assim, Henrique, você quer dar bem, faz o trem certo. Faz o trem certo, que você pode andar aí de cabeça erguida aí na rua e ninguém vai apontar o dedo na sua cara. Muitas vezes você fica sem nenhum puto no bolso. Mas ninguém vai chegar em mim e falar assim, pô, você tá me devendo, você tá me devendo. Eu pago aqui, eu pago isso, pago aqui, pago tudo que é necessário. Pra ter o negócio certo. Pra fazer o negócio certo. Eu vejo os motoristas dele lá, um fala isso, outro fala aquilo, um reclama, um xinga, um fala, um grita, um berra, isso, aquilo. E os caras tá lá com um caminhão novo de barra bunda, ele ajuda o cara naquilo que ele pode, obviamente naquilo que ele pode. Faz aquilo que ele pode pra pessoa, mas mesmo assim o cara tá lá reclamando, tá lá xingando ele. Aí que empresa que vai valorizar uma porra dessa? Sendo que o... É o trabalho, trabalho é trabalho, pode ter trabalho bom, pode ter trabalho ruim, pode ter isso, pode ter aquilo. Ele paga aquilo que ele pode, poderia pagar mais? Eu não sei, eu não sei quanto que ele fatura. Talvez sim, talvez não. Mas ele calcula a margem dele ali, como ele mesmo me falou, eu falei assim, Henrique, de 100%, você corta a fatia de bolo em 4. 25% é a parte do motora. Os outros 25%, que não vai sobrar pra você, que não vai sobrar pra você, é o que você, eventualmente, você pode tirar pra você. Os outros 50% vai ficar tudo no caminhão, ou no caminhão na empresa. Manutenção, pneu, freio, isso, aquilo, vai ficar tudo ali, vai ficar tudo ali. E muitas vezes, esses 50%, ele vai passar pros céus 25%, e muitas vezes, vai até encostar nos 25% do motora. Você faz um fundo caixa ali, pra isso aqui, estourou o pneu, quebrou isso, quebrou aquilo, o dinheiro vai escorrer igual água. Você tem que pagar, porque você tem que pagar, porque senão o caminhão vai parar. Você investe em 60, 70 mil, 100 mil, 200 mil no caminhão, se você não arrumar o caminhão, fica lá. E os caras tá lá falando... E os caras tá falando mal do cara, eu sou assim, tá bom pra mim? Eu fico. Não tá bom pra mim? Cara, muito obrigado, obrigado pela oportunidade, você me ajudou muito, gostei do trabalho, não gostei do trabalho, não é pra mim, muito obrigado, eu saio, tô saindo. É simples. Aí o fulano lá, né, eu nem sei se tá gravando ainda, acho que aqui é que tem o, o monumentozinho lá das pedras. Cadê o reloginho? Deixa eu ver o relógio aqui, que senão eu vou ver se tá gravando ou não, senão eu fico falando sozinho aqui, igual doido, e não sei se tá gravando. Olha aí lá, não sei se vai dar pra vocês verem ali à esquerda, do lado do Macumba, 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 Macumba! Olha aí, um monte de pedra em cima da outra, aí vem o caralho, você é ignorante pra porra, hein, bicho? Pô, esse monumento aí da época dos, não sei o que, dos alienígenas lá, que colocassem as pedras em cima da outra aí? Você tá falando que é pedra? Olha lá. É isso aí, o pessoal paga pra ir lá ver a pedra. Tá vendo como é que é a cultura? Cultura é isso aí. Então, galera, tipo assim, essa é a minha visão, isso é o que eu vejo, eu vejo, é o que eu via, né, e é o que eu vejo agora, tipo, é, 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 é complexo, é complicado, não é fácil, né, cada um tem seus poréns, cada um tem os seus porquês, cada um tem as suas necessidades, cada um tem a sua visão, mas não é fácil, porque não é fácil. O que que foi aqui? Quero a dupla faixa, fechar já. Tem muita empresa grande aí, que tá, que tá, que realmente, a empresa, a empresa em si, ela tem que visar o lucro, se não tiver lucro, não tem, não tem um porquê você ter empresa, pra que que eu vou abrir a porra da empresa, pra ter dor de cabeça, e não ter lucro. Você tem que puxar, pra ganhar, você tem que, você tem que entrar pra ganhar, você tem que entrar pra lucrar. Aí é aquela, tem patrão no modo, tem patrão no outro, tem administrador no modo, tem administração, tem uma administração, feita em outro modo. Tem quem puxa, dos clientes, e acontenta os funcionários, tem quem puxa dos funcionários, porque não consegue tirar dos clientes. O mundo do transporte agora, principalmente aqui na Europa, tem uma concorrência desleal pra caramba, mas muito desleal. Ou seja, eu não consigo pagar, um bom salário, pro motor meu, pra sair daqui, ir lá pra Itália e voltar. Por quê? Porque tem sempre aquele lá, que me faz, a 60 centavos o quilombo, pra ir lá pra baixo. E a margem nossa aqui, é de 1,50 pra cima. E já 1,50, você tá, você tá ali, assim ó, isso aqui ó. Aí você liga pra empresa, a empresa que tá te oferecendo a carga lá, quanto vocês pagam aí? Ah, daqui pra Itália, mil e quinhentos quilombo, mil euros. Eu tá, você paga o barco, paga o seguro, paga isso, paga aquilo? Não, vai ser tudo por sua conta. Eu tá, cara, mas só de barco, e só de túnel, pra chegar lá na Itália, eu tenho quase 800 contas. É 500 de túnel pra ir e voltar, 250 de barco, 300, tem empresas aqui, que quer que você vá pelo trem, que é mais caro ainda. E não paga mais, os caras querem que você vá lá, daquele jeito ali, mas não paga mais. Ah, mas isso aí é, é carga de retorno, né? Quem vem lá de baixo lá, vem com a carga, e se o cara vem lá de baixo, com a carga de mil conto, chega aqui, pega uma carga de mil conto, o cara tá pagando pra carregar a carga pra lá e pra cá. Ele não tá lucrando. Aí você abre lá as páginas lá, chega um monte de e-mail, oferecendo, trabalho, 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 não tem como você pegar, cara. Porque como é que você, como é que você pega uma porra dessa? Porque neles ali, essas agências, esses agenciadores, essas porra aí, sabe que se você não pegar, eu que é a empresa inglesa que eu tenho, a taxação mais alta, o salário de motorista aqui é mais alto do que o de um romeno, ele sabe que o romeno, polaco, isso, aquilo, lituano, não sei o que, e o caralho A4 que vem lá do leste, lá que o salário de motorista é mais baixo, o diesel deles é mais baixo, a taxa deles é mais baixa, eles vão vir aqui e vão pegar. E não tem como você competir. Só que você pega uma carga e o motorista acha que, né, a pessoa que não entende, a pessoa, né, que igual, essa generalização, né, empresa e patrão, empresa e patrão, ah, você tá, pô, você tá ganhando, cara, você tá isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sempre usando o Dave como exemplo, ele comprou um Bentley agora, a gente pagou lá 20, 30 mil no Bentley dele lá, 30 mil, acho que 30 mil, 20, 30 mil no Bentley dele. Tem neguinho que tá, tá comendo o fígado dele por detrás, porque o cara não vai na frente dele falar, porque ninguém vai na frente dele falar, falar na cara dele, você é um corno filando a ego, porque eu tô trabalhando no seu caminhão, você tá andando de Bentley. Ninguém vai lá falar na cara dele, mas fica lá fazendo aqueles grupinhos lá no pátio, lá né, aqui no canto, aqui no outro, comigo eles já não falam mais, né, porque eles já falam, não, ele é o xodó, como eles falam, o xodó do Dave, né, comigo eles não falam mais, porque sabe que eu não gosto, mas fica lá, aquela panelinha lá, metendo o cacete no carro, falando que o cara tá andando de Bentley, e fala assim, o cara, o cara ralou, o cara, o Dave já tá com 50 e tantos anos, 60 anos já, o cara ralou a vida toda, véi, se essa vida toda que ele conseguiu, com pátio, empresa, isso, aquilo, se ele não conseguir gozar daquilo, que ele lutou esses anos todos, ele fez essa empresa pra quê? Parece um trem de baixo, né, uiu, ah não, mas aí a pessoa acha que, não, eu tô aqui suando, e o cara tá andando de Bentley, agora ele tomou um balão lá, de meio milhão, a empresa lá, que trabalha com as bananas, quebrou, e não pagou as faturas, meio, quase meio milhão lá, de prejuízo, aí tem funcionário, que tá preocupado com ele lá, preocupar assim, pô, o cara, meu patão, tomou um balão de meio milhão, eu tenho risco de fechar a empresa, não, então o cara tá cagando e andando, o cara tá ali, liga o caminhão, vai embora, e se fundiu o motor, foda-se, aí é aquele joguinho, a empresa, trata mal funcionário, e funcionário, caga em cima da empresa, aí eu volto lá atrás de novo, falando que não é, aqui se trata de pessoas, pessoas boas, e pessoas ruins, infelizmente tem mais ruim por aí, do que boas, mas você não sabe, você não tem como você saber, não tem como, vamos fazer 15 minutos de pausa aqui, porque depois se eu precisar, eu faço só meia hora, né, vamos descer lá, mostrar a caixa para vocês, esticar as pernas aqui, já tô, daquele modelo, aí ó, isso pesa, não que eu abri lá para descarregar, carregar de champanhe, cara, uma merda dessa aqui, solta aí, parada na lei bar dessa aqui, você tá fudido, cara, e a parte que eu, eu falei para vocês, olha lá, é esse tubo aqui, que tá fazendo barulho, só que do lado de lá, e essas estafas aí, que quebrou, essas, ah, suporte, né, só que do lado de lá, acho que dá até, opa, dá até para ver lá, olha lá onde está o parafuso lá, e eu acho que está quebrando a de cá também, vou comprar o kit todo e vou trocar aqui, mas não tem problema, né, é isso aí, vamos acabar aí, mais cinco minutinhos, para a gente, cinco, dez minutos, para a gente acabar de fazer a pausa, e é isso aí, galera, tipo, essa é a minha opinião, essa é a minha visão, né, isso é o que eu estou, isso é o que eu vivi, e é o que eu estou vivendo agora, né, é o que eu era, né, antes de ser funcionário, e agora é o que eu sou do lado de cá, porque eu tenho empresa, responsabilidade da empresa, nas minhas costas, né, e como eu falei, não dá para saber quem que é bom, quem que é ruim, cara, não tem, não tem como, é tipo, a pessoa, né, a famosa, o famoso fulano, né, tipo, tipo, isso aqui, né, isso aqui é tudo dinheiro que sai, né, ou seja, a pessoa, escada quebrada, carga, né, tudo no caminhão da pessoa, isso aqui no chat da pessoa, né, o tal fulano, né, o top, né, o que mais, o caminhão lá na, na, na F Brasil, lá, que o cara for fazer manobra, lá, e rebentou lá com a, com o caminhão do cara, tudo, dá para ver, dá, né, e a pessoa, né, pneu rebentado, né, porque pega bico de ferro e na, 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 não descarrega e não tá nem aí, cara, isso aqui é tudo dinheiro que você vai pagar, né, multa, né, o cara para num lugar proibido de tomar multa, porque tem multa, esse aqui, memoriza esse daqui, ó, esse vidro quebrado aí, né, isso aqui que é a parte legal das mensagens que eu vou ler pra vocês agora, ó, isso é pra mostrar pra vocês, né, a diferença, né, como é que as pessoas são, né, e como é que as pessoas exigem ser, que é daqueles que vão falar mal da empresa depois, né, olha aí, olha lá, merda quebrada, do lado do motor, vai pegar a merda do posto, tá vendo, olha o buraco na porta, entrando em estacionamento e fudendo com o carro dos outros, ó, aí, olha lá, olha o caminhão lá atrás, olha lá, olha lá, olha lá, aí, fazendo a manobra, negocinho pra ir lá, aí quando é fé, cadê o bagulho, quebrou, isso aqui a gente tem que pagar, cara, isso aqui é a empresa que paga, tá entendendo, tá entendendo, tá entendendo, aí, a pessoa liga chorando, porque você, né, não dá mais, cara, a pessoa liga chorando, porque precisa do trabalho, porque disso, você vai lá e dá uma ajuda, né, a Bianca, né, que no caso é a nossa, que é a nossa sócia, tá na sociedade com a gente, né, que é a madrinha Dina do canal, né, eu chamo ela Dina do canal, falou assim, Henrique, manda esse cara embora, esse cara não vale nada, esse cara não vale nada, manda esse cara embora, eu, poxa, né, a pessoa tem família, a pessoa tá aprendendo, tudo, mas vão dar chance, e a gente tomando prejuízo, prejuízo, isso é errado, é isso que eu falei, que na minha cabeça, na minha concepção, você tem que ter a possibilidade de começar em algum canto, mas na concepção, de administração de empresa, não dá, não dá, se a pessoa, consegue dar conta do trabalho, bem, se não consegue, bicho, rua, tchau, porque vai te fuder, porque vai te fuder, aí a pessoa, né, tá aqui, ó, olha só pra você ver a índole da pessoa, por isso que eu falo, não tem como você saber, né, pra ser retórico, pra repetir, pra botar bem na cabeça de vocês, não tem como você saber quem que é bom, quem que é ruim, e tem muita merda por aí, que não vale realmente nada, só pelo jeito que tá escrito, que vocês vão entender de onde é, né, venho por esse meio, lembrar que o outro sócio da empresa, no caso eu, o Marigallo, disse que, que ao fim de quase cinco meses, continua a guardar os seguintes documentos, P60, P45, e uma cópia da queixa, apresentada pela polícia, pelo manager, que eu não sei nem que queixa é essa, que é daquele vidro quebrado ali, como a pessoa tava pernoitando, né, num lugar igual esse que eu tô aqui agora, tá vendo aqui, ó, muito provavelmente, alguém que passou do lado de lá da estrada, ou aqui do lado dele aqui, jogou alguma coisa aqui, bateu no vidro aqui, quebrou, né, fez uma bola assim, ó, ou deram o tiro, porque acontece demais, como acontece muito os caras cortar e roubar diesel aqui, igual eu já falei várias vezes pra vocês, roubo de diesel, furto de diesel, lona cortada, igual outro colega do lado de lá parado lá, tem um colega do lado de lá parado lá, é batata, velho, aqui na Inglaterra é batata, não tem pulso, não tem porra nenhuma, tá aqui, ó, você fica desse jeito aqui, ó, aí, no outro vídeo que eu tinha falado lá, né, que tá vendo isso aqui, isso aqui não tem estrutura, pra caminhão isso aqui não tem estrutura, velho, não tem estrutura, você acabou o seu horário aqui, vai cagar no mato lá, porque não tem lugar, essa é a Inglaterra, aí o fulano aqui falou que, a queixa apresentada, que eu não sei que queixa, vai apresentar a queixa, se você roubar seu diesel aqui, você liga pra polícia, eles nem vêm, velho, se roubar seu diesel, infelizmente, perdeu, perdeu o diesel, se você tomar uma pedrada, um para-brisa aqui, que me custa aqui, 300, 400 reais pra trocar o para-brisa, que polícia que vai vir aqui, pra te orientar aqui, e falar, que tadinho caminhoneiro, no lugar desse aqui, foda-se, ninguém tá nem aí pra nada, velho, ninguém tá nem aí pra nada, e o fulano achando, que tem queixa de polícia, né, apresentada pela polícia, pelo manager Henrique Santos, da Marighello Disque, uma vez que de facto, facto, fui lhe transmitido a ele, naquela noite, de quando fui alvo, de um ou mais tiros, de um ou mais tiros, o cara foi alvo de tiros, e uma lei-by, que é isso aqui, lei-by é isso daqui, na localidade de Wamancapa, bababá, 16 de outubro, 2019, vamos lá, né, onde pernoitava, documento que esse, por mim, pedido várias vezes, que não, quem, quem que vai fazer queixa, ninguém faz queixa, porque te roubaram seu diesel, porque jogaram uma pedra no seu para-brisa, não, esse é aquele que chorava, que a gente ficou um mês e meio, ajudando a pessoa, você vê como é que as pessoas são, que essa é a diferença, patrão ruim, e funcionário, e coitadinho, pedido várias vezes, Henrique, onde o Henrique, sempre retardou, a sua entrega, agradeço e envio o mais rápido possível, ou então será pedido, através do processo em andamento, no tribunal, agradeço desde já, a sua disponibilidade, não foi mandado para mim, foi mandado para ela, e ela mesmo tinha falado, para mandar esse cara embora, lembro ainda que, está em causa, são 23 semanas, a 750, blá 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 blá, mais despesa de tribunal, mais compensação extra, porque vinha o médico, de ir a tal, de tal, de tal, despedido, sem justa, sem justa causa, sem justa causa, essas fotos que eu mostrei para vocês, despedido, sem justa causa, o cara destruiu a frota todinha, sem justa causa, a última ainda foi, estava lá em cima, na casa do caralho lá, o caminhão quebrou, quebrou o cardão do caminhão, não sei como, né, quebrou o cardão do caminhão, e a empresa que passava a carga para a gente, falou assim, ô Henrique, carga para esse motorista, eu não vou te dar mais, cara, porque esse cara não vale nada, esse cara não vale porra nenhuma, eles cortaram literalmente, o trabalho para aquele caminhão lá, fui despedido, sem justa causa, sem subsídio do estado, covid-19, nada, todas as despesas até hoje, foram e continuam a ser por minha conta, porque o manager, o manager, eu, né, no caso da Marigai, é logística, pensou que estava administrar uma empresa, num país, sem regras, talvez um país fora da Europa, ainda tem aquele, né, esquecendo que tinha um contrato de trabalho, com um corajoso, europeu, europeu, tinha um contrato de trabalho, com um corajoso europeu, lamento toda a triste, toda essa triste história, que ele criou, desde logo mentiu, mentiu, pedindo para mim a chave do portão, pois nessa noite, iria andar com o meu caminhão, um outro motorista, até na verdade, se veio constatar, que era uma grande mentira, como é que a pessoa sabe, quem está andando no caminhão, quem está não andando, sendo que no último dia, a pessoa, foi embora, foi despedida, como é que a pessoa sabe, como é que a pessoa sabe, a administração, que quem faz, quem não faz, quem isso, quem aquilo, pois é, uma grande mentira, o que mais? Esses dois documentos, enviados pelo tribunal, são eu, colocar os custos, e a dívida, que a Marigai, a logística, tem que pagar comigo, durante esses meses, desde que eu pedi, um dia, que foi autorizado, pelo manager, Henrique Santos, vamos ressaltar isso daí, para ir ao médico, falta ainda juntar, isso tudo, as despesas, das consultas, do meu psicólogo, cara, está aí, vamos lá, vamos continuar, cadê? grande mentira, blá 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 blá, ainda tem o resto ainda, ou seja, aí ele se despede, da, da, da senhora, é, grande manager, porque, né, a senhora, que foi ela, que falou, cara, manda esse cara embora, manda esse cara embora, que esse cara não vale nada, esse cara não vale nada, esse cara não vale nada, eu, a pessoa tem família, a pessoa tem filho, igual eu tenho filho, a pessoa, cara, manda esse cara embora, manda esse cara embora, manda esse cara embora, aí, no finalzinho, cadê? resta-me, resta-me, resta-me despedir-me, da senhora, que sempre demonstrou, ter um bom senso, e sim, uma verdadeira manager, também, da Marigaya Logistics, a mulher nunca respondeu o cara, nunca falou com ele, nem nada, a única, ela falava comigo, manda essa merda embora, que essa merda não vale porra nenhuma, até o próximo dia, primeiro de março, do dia, primeiro de março, de dois mil, igual alguma coisa, é dia em que vai se fazer justiça, em que o tribunal irá obrigar, ou fora de lei, cumprir as suas obrigações, para que com os outros, assim, leve uma lição, e aprender o que é honra, aprender o que é honra, tá entendendo como é que é? você tem que aprender o que é honra, filha da puta, tá? ó, ou seja, tem que aprender o que é honra, né? foi um prazer trabalhar para a senhora, até o dia em que o nosso menage, resolveu ter as atitudes, cadê? cadê o resto? até que o menage, resolveu ter essas atitudes de criança, e de grande irresponsabilidade, você ajuda o filho de uma puta, e você tem a atitude infantil, de grande irresponsabilidade, destruir a frota de veículos que você tem, trailer, isso, aquilo, você é infantil, atenção, isso aí que é o problema, entre patrão, e funcionário, tá? de grande responsabilidade, pensando que eu estava em cima da lei, esqueceu-se que Deus pode tardar, mas não falha, a ele espero que vá continuar a trabalhar muito, para pagar as suas dívidas, e todas as despesas, e cumprir assim, as suas obrigações, para com quem um dia, assinou um contrato de trabalho, o bicho é tão burro, o bicho é tão burro, que ele nem leu o contrato de trabalho, porque o contrato de trabalho, nossa, ele tem 26 páginas, não é um contrato com uma folhazinha só, não é um papelzinho assim só, que diz que você começa hoje, acaba amanhã, acabou, o contrato de trabalho, ele tem 26 páginas, o cara não leu nem meia, porque não sabe nem ler direito, então assim, não leu direito, porque lá tem justa causa por acidente, por isso, por aquilo, por danificação de meios nossos e dos outros, tem tudo lá, mas a pessoa não leu, aí, vem dar uma diga-ludão, um que chorava uma semana antes, um mês antes, chorando, pedindo pelo amor de Deus, para trabalhar, a pessoa muda, porque como eu falei, as pessoas são voláteis, elas mudam, né, na outra vez, ela já está machão, um corajoso europeu, um corajoso europeu, né, aí ele espera que vá continuar a trabalhar muito, para pagar suas dívidas, e as despesas, para cumprir suas obrigações, com quem um dia, se não o contrário de trabalho, pois essas dívidas se pagam aqui na terra, amém, o Senhor Jesus, é isso aí, é isso aí, é, 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 você está entendendo como é que é? Ou seja, eu pessoa com 100 experiência, é, por mais que eu possa tentar ajudar, cara, eu não pego mais, porque eu não pego mais, ainda tem essas aqui, ó, é, ó, esse daqui é, não vou nem mostrar, não, porque, falei, né, está precisando do que, tudo mais, tem razão, seu filho de uma punheta, é os, é um boi, que nem tivesse tomates, para receberes a chave do porto, que eu não sei que porto, porra é essa de porto, eu não tenho porto, seu filho da puta, a mensagem direto para mim, ah, tu és mesmo um porco, nota-se um grande merda, mentiroso, vai se pagar o que deve, seu entregador de pizza, seu entregador de pizza, ah, deixa eu cobrir aqui, porque eu não quero mostrar número nem nada, né, porque não, cara, tipo assim, ah, aqui, ah, até apaguei o negócio, olha só, entregador de pizzas, viste por Itália, e lá, e lá engana-te uma, uma, uma coisa, seu grande porco, que eu não sei, não sei o que quer dizer isso, né, viste por Itália, e lá engana-te uma coisa, seu grande porco, filho de uma punheta, filho de uma punheta, que eu não sei se punheta, você pode fazer, se eu for fazer punheta, eu tô fudido, eu vou bater punheta pra caralho, covarde, és um grande merda, coloca teu brinco, aviado, a dizer love, seu roto, entregadores de pizzas, entregadores de pizzas, eu, 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 eu fez agora, não sei, vamos sair daqui, bom, resumindo e concluindo, o, 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 o negócio todo, é isso aí, é isso aí, você tem empresa, você tá sujeito a isso daí, infelizmente, né, vamos virar só um pouquinho pra cá, infelizmente, você tá sujeito a esse tipo de coisa, uuuuh, uuuuh, maldição do da, eita porra, você tá sujeito a esse tipo de coisa, então assim, não tem, tem pouco a se fazer, vou repetir pela última vez, não é um problema de empresa e funcionário, é um problema de pessoas, é um problema de seres humanos, tem boas, eu, agora comigo, meu time, né, meu, o pessoal que trabalha comigo, é top, os caras são, né, 100%, cada um tem seu defeito, cada um tem a sua qualidade, todo mundo é ser humano, ele é bem, é, o belo do ser humano é porque ele é diferente, né, então assim, cada um tem a sua qualidade, cada um tem o seu problema, mas, na questão da empresa, é um grupo top, é um grupo top, então assim, eu tô contente com aquilo, com as pessoas que eu tenho comigo hoje, é, mas, é sempre uma questão de seres humanos, né, você pode cair na mão de, 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 bata filha de uma puta, que vai te administrar, que vai ser a pessoa que vai te dar trabalho, que vai te excomungar, vai te ofender, vai isso, vai aquilo, como pode te acontecer disso daqui, pessoa que você fica, dedicou aí, né, um mês, né, 45 dias, tá aqui pra ensinar o cara, destrói a sua frota todinha, e você ainda tem que ler isso daí ainda, né, né, aí os advogados, lá quando chegou a bomba dos advogados, que a gente não tem um só, né, a empresa ela tem uma junta de advogados, que tá aí pra resolver isso daí, a gente tem, né, conselho do, do, do tio Dave, né, assim ó, blinda a empresa, cara, que você não vai ter dor de cabeça, e foi o que eu fiz, e as advogadas, eles vão lá, eles pegam a causa toda, pegam o contrato, pegam as fotos, pegam tudo que tem, assim, não, esse cara tá viajando, falei, tá com a bateria, eles, acabou a bateria, tá com o que eu tô conversando, e deixando os recados finais, você que me assiste aí, que segue meu canal e tudo, cara, na boa, cada um sabe o que faz, né, se você já tá na idade de começar a trabalhar, né, você já é grande e vacinado, pra saber o que você faz bem na sua vida, mas o conselho que eu deixo, é, cuida bem do trabalho que você tem, independentemente do patrão, administrador, responsável que você tiver, se não tiver bom, troca, vai embora, vai pra outro canto, vai pra outro canto e, e procura outra coisa, procura outra empresa, né, isso que, né, o argumento do vídeo é, tem muita empresa que tá precisando de motorista, porque não tem funcionário, então você que é bom funcionário, já que o mercado tá tão aberto assim, tem tantos lugares que você tá procurando, não tá bom pra mim aqui, obrigado, obrigado pela oportunidade, tudo mais, vai pra outro canto, acabou, fecha aquela porta ali, e fecha num bom módulo, que você vai, você não sabe o dia da manhã, você não sabe o dia da manhã, esse mesmo aí, desde março, que foi despedido, tá desempregado até hoje, porque o cara não tem capacidade de, de manter, um teste em canto nenhum, porque não tem profissionalidade, mas o galudão acha que tá bom, é isso aí que muitos fazem por aí, a pessoa acha que já tá boa, e não tá, cara, não tá, eu que já tenho, já vai mais de 10 anos, que eu tô atrás do volante, tem hora aqui, que ainda quebra minha cabeça, tem hora que chega alguém pra falar pra mim, e fala assim, cara, você tá fazendo errado isso aqui, e eu ainda tô aprendendo, aí o cara depois de 2, 4, 5 meses, já acha que é até o pão da boca, e já pode sair por aí, e tá desempregado, você que tem um bom trabalho, você que tem, que seja grande, pequena empresa, valoriza o que você tem, porque o dia que o desemprego bater na sua porta, e você tiver família, e você precisar daquele dinheirinho que você tinha, você vai chorar, cara, você vai chorar, porque, todo mundo precisa, quem tem conta pra pagar, quem tem família pra manter, precisa do ganha-pão, se não tiver bom, cara, obrigado, obrigado, obrigado por tudo, vou seguir minha estrada, vou arrumar outra coisa melhor pra mim, sai fora, sai fora, porque amanhã se você precisar, você saiu bem, se eu precisar hoje, né, deve-se o outro, lá, qualquer canto que eu for, até lá na Itália, lá mesmo que eu saia de lá, eu voltei lá, agora todo mundo me abraça, todo mundo me quer bem, voltou pra trabalhar com a gente, né, porque ainda tem que conversar com o exato, eu falei assim, cara, se eu precisar de carga, vocês passam na hora, na hora, na hora, porque eu saí pela porta da frente, por mais que eu detestava o trabalho, por mais merda que eu já comia aí na estrada aí, eu nunca cheguei lá pra reclamar, nem de salário, nem de nada, tem como pagar alguma coisa, não, não tem, desculpa, não dá, a empresa não consegue pagar mais, não, beleza, tá tranquilo, eu arrumava alguma coisa melhor, ia lá e falava assim, ó cara, obrigado, obrigado por tudo, eu agradeço a oportunidade, aprendi muita coisa na empresa, mas não tô saindo, porque eu achei alguma coisa melhor, pronto, se a outra empresa não der certo, eu precisar voltar, a outra lá que eu saí, tá com a porta aberta pra me receber, porque eu tratei bem eles, eles, né, que me tratou bem ou mal, que isso ou aquilo, mas a porta tá aberta, porque no final das contas, resumindo e concluindo, no fim do mês, como muitos falam aí, o importante não é caminhão, o importante é o salário, né, no bolso, é isso aí que conta, você como funcionário, que vai contar no fim do mês lá, é seu dinheirinho, seu tá entrando, porque é aquilo ali que você vai manter, seu filho, sua filha, sua mulher, sua casa, seu carro, cortou aquilo ali, cortou suas pernas, a dignidade do homem, lembra sempre, isso que muitos aí, de blá 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 blá, a dignidade do homem, é o trabalho dele, é o trabalho dele, que vai edificar o homem, porque o resto, é só conversa, é só conversa, beijo na bunda acampada, até a próxima, para o resto, Obrigado.